Isso é a rosta. Nossa terra lá é uma região muito árida, não sei, isso é muito... demora cinco anos de chover, cinco meses de chover, tudo isso fica favorável, não tem cinco anos, né? Já que vai descendo, nem sei pra onde. Deve vir pra cá, né? Quem sabe? Quando vier muito, você sempre volta pra gente lá, que negócio lá tá danado. Mas o senhor dividia a terra dele lá por seis, seis, sete filhos e tal. E o senhor Joaquim, que era mais novo, ficou com um pedaço de terra, aquela pior parte. O marido sempre leva a febra. Mas ele tocou pra sete, lógico. Os meninos ficavam com o tomás. Olha que maldade. E o marido, o senhor Joaquim, pegou a educação de terra, aquela bem corta, assim, ó. Dentro das pedrinhas, aquelas cascais, pra plantar tudo, não dá. Não passa água, o rio já passa longe do rio. Mas ele ficou feliz, falou, deu um pedaço de terra, tem cuidado. Bateu a cerquinha dele lá, da boca, aquele negócio todo. E a mulher foi fofando a terra, no cantinho, pra poder fazer uma horta e tal. E herdou três porquinhos também. Do velho, os quatro franguinhos e tal. Soltou já no lugar da terra. Os meninos estavam plantando, disputando comida com os porquinhos. A mulher continuou fofando a terra pra poder plantar. E ele fazendo aquelas adubes de rodo, né, pra levantar a casinha e tal. Então, ali na luta, 42 graus na sombra. E ele lutando, com o bracinho fininho, né, numa luta lá e tal. Tem um negócio todo. Todo mundo trabalhando. Chegou um senhor forte, coradão, um cavalo bonito. E aí, jogando entrando alguma vez também. Boa tarde. Seu Joaquim, todo tinduzinho, né. Boa tarde, senhor. Piar. Uma área aqui e tal. Estão aqui, na luta. O que o senhor deseja? Joaquim, eu sou o fiscal da prefeitura. E vim aqui dar uma olhada na criação de porco do senhor. O senhor até olhou pra ele assim, desse tamanhozinho, né. Falou assim, criação de porco aonde, senhor? Não, isso é três porquinhos, perdeu, velho. Aí, você pode matar, parar com o dia dos mil e meio. Pô, não, meu filho. Aqui passou por esse porco e a criação. Quer saber o que o senhor tá dando pra esse porco comer. O que o senhor tá dando pra esse porco comer? Dejeitou aqui, pediu ao irmão o dinheiro emprestado, pediu ao pai o mais um pedacinho, então o dinheiro pagou a multa. Ele ficou tão chateado, o cara foi embora e tal, pagou direitinho, ficou lá, vai sim, botou lá. Eu vou criar esse diabo agora. Comprou dez porfiados no campo, mais dez, mais quinze ali e tal, quarenta, mais porco. E tá ali, juntou com os outros, então, cintos e pouquinho, tá ali criando. Tá na luta, lutando, né, tem negócio todo. Passou um tempo, lá vem o fiscal do mundo. Boa tarde, senhor afim. Boa tarde. Boa tarde, já conheço o senhor, pode ser, tá chegando. É, sei lá, tô vendo que o negócio tá crescendo aí, né? Continuo criando um pouquinho, tô criando, agora tô criando. Aqui é luta, né, sol, chuva, lua. Não é uma vez que o povo não gosta de ouvir aqui, não, é direto, é luta. Aí, vai chegar um ali. Mas é isso lá, tá dando tempo esse porco comigo. Falou caminhado, frango a bolho para, macarronado, bolho branco, arroz branco, arroz, arroz agregado, tudo que o seu peito é de comida, bolo, vocês tão comendo. Fruta, fruta todas. Tentando um quilo, e aí vocês tão gostando, tá nem quebrando, mas o que eu vou fazer? Tá gostando? Tá comprando. No mesmo horário. Passar bem. Água minerais sem gás, porque eu tenho um gato aqui do Rotom, passando mal, vem. Água minerais sem gás. Café com leite, pão com manteiga, cinco horas depois do almoço. Fiscal falou, sai daí não, fica aí, tá? Cheio de criança morrendo de fome aí fora, e o senhor dando esse tipo de comida dos porcos, né? O senhor toma truquinhas, brilhudo, mas o senhor aqui fala, que graça, eu não entendo a humanidade. Criança, igual gente, é luta, vai tomar danada. É o que eu fazia? Aí o total já estava bem quebrado, e ele acordava, luta, e ele continuou na luta dele. E foi criar porco, foi nascendo porco, foi comprando porco, foi negócio todo, e foi na luta. Chegou o fiscal, só para uma cidade, novinho, menino, começando a luz. O velho chamou o povo, você vai aqui o pé, conta isso, ele vai, você vai, qual que é isso dele? Deixa comigo. Aí a dinheiro está certa. Levantou certinha, aí o prodinho, botou uma lulinha e tal, para roça e o Joaquim. Vou apelhar a cita, vou abrir a soquinha, tá, ô, joaquim, ô, já vai, 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 o jovem é breve, tá tudo até lá, dele, você vai, a casa, já deu, você pode, olha a vontade, pode fiscalizar, o joaquim, negócio que tá tão bom, É lógico, é luta, é direto, é só o jovem, nós aqui, não é uma vez porém, vocês vêm aqui, Ah, o joaquim, eu queria saber do senhor, o que o senhor tá dentro desse porco comigo? Falou, meu filho, você tem pra cá doquinha, você tem pra cada um, são processos da nossa cidade? Então, eu penso, isso é necessário. E as palavras, cada um é pro Tabu, agora você pra onde? Mas é só da cidade, depois que eu recolher um monte de obra, vai tudo dentro, não faz a minha ideia. Tá bom, vamos lá mais um vídeo. Vou cantar no meu grito de brilheiro, as coisas lá darão o verdadeiro, quem me quiser levante o meu leio, eu falo sério, não vai guardiar, e pra vocês que agora escreviam, o juro em pé pelo Santo Mim, e de Maria, eu vou pedir, se for mentira, me manda o castigo, a voz troca da fuleira, só é vez por hoje, nesse mundo vão, Amor por rio, viola, nunca dinheiro, viola, via, amor, dinheiro, viola, via, amor, dinheiro, viola, via, amor, dinheiro, cantador de trovas e martelos, de gabinete de cheiro,